Bem, pessoal, conforme eu havia comentado com vocês e prometido ao longo do dia, chega o momento da gente avaliar e, ou melhor dizendo, interpretar os dados da pesquisa do Datafolha sobre a aprovação do governo Jair Bolsonaro. Nós já estamos fazendo esse tipo de interpretação há muitos meses, desde logo do começo do governo Bolsonaro, quando saíram as primeiras pesquisas de aprovação, e a gente, depois de um tempo, começou a focar onde, de fato, realmente interessava, que é a aprovação de Bolsonaro, porque é com a aprovação que ele vai conseguir chegar, vai conseguir cumprir o seu objetivo, que é chegar em 2022 com chances de ir para o segundo turno. Enquanto muitas pessoas ficam discutindo, ficam dando muita ênfase, muito foco na desaprovação do governo, nós focamos sempre a nossa interpretação na aprovação do governo, que é o de fato que interessa. E esse nosso foco, esse nosso direcionamento da interpretação, me deixou muito satisfeito, porque, modéstia à parte, as nossas análises têm me deixado muito satisfeitos, eu gosto muito das nossas análises, são análises muito boas, de fato, talvez uma das melhores, tanto do YouTube quanto da mídia tradicional. E eu devo muito isso à ajuda de vocês aqui nos comentários, toda vez que vocês deixam comentários aqui, principalmente nesses vídeos de interpretação, eu consigo pescar um ponto de vista diferente, eu consigo pegar uma nuância que eu deixei passar na minha interpretação, então eu gostaria de dizer muito obrigado a todos vocês pelos seus comentários, também gostaria de agradecer ao Oswaldo, que me ajuda aqui no canal do Professor Leonardo, trazendo notícias, interpretando as notícias e principalmente ajudando na interpretação dos dados nessas pesquisas de aprovação. Sem a ajuda do Oswaldo, sem a ajuda de vocês, nós não iríamos conseguir chegar a esse patamar de interpretação desses dados que nós temos hoje, então muito obrigado. E a gente começa a ver alguns analistas percebendo coisas que nós já estamos percebendo há meses, eu vi algumas colunas que eu vou trazer para vocês amanhã, ao longo do dia, vídeos comentando essas reportagens, essas colunas de opinião, de pessoas dizendo que Bolsonaro corre o risco de ficar pregando para convertido, que Bolsonaro vai adotar um tom bélico. E eles perceberam isso agora. Há meses nós já estamos falando que Bolsonaro está só pregando para convertidos, há meses nós estamos falando que Bolsonaro quer o conflito, e agora um conflito, inclusive com a França. Porque, graças mais uma vez, graças à ajuda de vocês, aos comentários, por isso que eu sempre peço para vocês deixarem comentários aqui no canal do professor Leonardo, compartilharem o vídeo, trazerem mais pessoas, porque assim nossas análises ficam cada vez melhores. Mas a respeito da pesquisa, o que ela tem de interessante, e por que eu estou considerando essa pesquisa um divisor de águas de todas as outras pesquisas que nós fizemos anteriormente, que nós tivemos anteriormente. Isso porque agora a reprovação de Bolsonaro bateu 38%, só que a aprovação de Bolsonaro, que é o mais importante dessa pesquisa, ela caiu 4 pontos percentuais com relação à pesquisa que foi feita pelo Datafolha em julho de 2019. Então, em julho, a aprovação de Bolsonaro era de 33%, e agora ela é de 29%. Ou seja, foi uma oscilação de 4 pontos percentuais maior do que a margem de eu, que é de 2 pontos para mais ou para menos. Entretanto, nós podemos perceber que Bolsonaro ainda está oscilando dentro daqueles 30% de aprovação. Com 30% de aprovação, hoje, não se fala mais de impeachment, não se fala de renúncia, porque Bolsonaro tem uma parcela muito grande do eleitorado a seu favor. E esses 30%, como nós já estamos falando há muito tempo, eles são suficientes para que Bolsonaro possa chegar ao segundo turno em 2022. Nós temos ainda mais 3 anos até o início das eleições de 2022, mas com 30% do eleitorado, Bolsonaro chega tranquilamente no segundo turno. Você pode falar, nós tivemos uma queda, Bolsonaro agora está com 29% de aprovação. Você tem razão. E agora, o que nós precisamos começar a avaliar é qual é o piso mínimo, o percentual intransponível da aprovação de Bolsonaro. Ou seja, qual que é o valor da aprovação de Bolsonaro, o percentual de pessoas que apoiam o Bolsonaro que não vai cair? 25%, 22%? Mesmo com 22%, em torno de 20%, já é suficiente para ele ir para o segundo turno. Mas, como eu falei para vocês, essa pesquisa foi um divisor de águas. E ela foi um divisor de águas pelo seguinte, com 20% e 30%, hoje, com 30% de aprovação, Bolsonaro chega ao segundo turno. Porém, essa pesquisa mostrou que uma parcela do eleitorado que votou em Bolsonaro em 2018, já não votaria mais nele em 2022. E, para piorar a situação do Bolsonaro, se o segundo turno da eleição de 2018 fosse hoje, Fernando Haddad acabaria vencendo o Bolsonaro. E esse é um dado novo. Apesar de não ser uma projeção com o João Dória, com o Ciro Gomes ou com outros possíveis candidatos em 2022, nós já temos um pequeno vislumbre do que seria um segundo turno. Porque essa é a primeira pesquisa que foi feita até o momento que faz uma projeção ali do Bolsonaro tendo um embate direto com mais um candidato em uma possível simulação de segundo turno. E essa derrota do Bolsonaro para o Haddad, que foi revelada pelo Datafolha, ela é mais uma variável que precisa ser colocada, que precisa ser adicionada nessa sopa que nós estamos aqui, nesse caldo que é, nessa teoria que nós estamos desenvolvendo. Então nós temos hoje três pontos muito importantes que precisam ser avaliados quando nós formos avaliar, quando nós formos analisar ou interpretar resultados de pesquisas e também projeções para 2022. A aprovação do Bolsonaro é um ponto. A pesquisa do Datafolha falando que um terço da população brasileira pensa igual a Bolsonaro. E agora o resultado referente ao segundo turno, que Bolsonaro seria derrotado por Fernando Haddad se a eleição fosse hoje. Por que a aprovação de Bolsonaro é um fator importante? Porque nós vamos conseguir medir se ele vai ter força para chegar no segundo turno. Com 22%? Sim. Ele vai degladear ali com o eleitorado de direita, com possivelmente João Dória, que é uma pessoa, que é um candidato, um político que já está se movimentando muito nos bastidores para conseguir vencer o Bolsonaro no primeiro turno e chegar no segundo turno com força. Entretanto, um terço da população brasileira pensa exatamente igual pensa Bolsonaro. Pesquisa recente que foi feita no mês passado pelo Datafolha revelou que ali um terço da população tem uma mentalidade muito parecida com Bolsonaro. E você sabe que as eleições, as pessoas elas votam naquele candidato que elas têm mais identificação. Então se um terço do eleitorado pensa exatamente com Bolsonaro, Bolsonaro já tem ali um terço da população que se identifique com ele. Então há uma propensão dessas pessoas votarem em Bolsonaro. Entretanto, apesar de Bolsonaro conseguir, com um terço do eleitorado, chegar ao segundo turno, o resultado que foi mostrado hoje na disputa com Haddad mostra que a tática de Bolsonaro pode ser que fracasse em um possível segundo turno. E é isso que nós agora precisamos analisar daqui pra frente. Nós não podemos mais avaliar Bolsonaro, avaliar as projeções políticas para 2022 desconsiderando o resultado que Bolsonaro hoje perderia para Fernando Haddad. Isso não pode ser colocado fora do papel, isso sempre vai ter que ser levado em consideração, assim como a pesquisa que mostra que um terço do eleitorado pensa igual a Bolsonaro. O que é interessante é que essa pesquisa do Datafolha revelou uma, como posso dizer, uma propensão dos eleitores, uma insatisfação dos eleitores com Bolsonaro e com certos grupos de eleitores, melhor dizendo. Pessoas que estão desempregadas, trabalhadores informais, essas pessoas estão insatisfeitas com Bolsonaro, mostrando uma inclinação a votar, talvez, em Fernando Haddad, como foi mostrado que hoje Haddad venceria Bolsonaro em uma disputa de segundo turno. E nós podemos olhar para o exemplo da Argentina. Lá o neoliberalismo, que é o plano econômico que Bolsonaro quer implementar. Bolsonaro não, né? O Paulo Guedes, mas o governo Bolsonaro quer implementar, deu errado. E o presidente da direita foi derrotado nas prévias eleições para os candidatos de esquerda, dentre eles a Cristina Kirchner, que já foi presidente da Argentina, ela é a vice-presidente dessa chapa. Então isso também é um sinal de alerta para Bolsonaro ali para 2022. Então são vários fatores que nós precisamos ficar ligados, que nós precisamos também considerar por conta dessa movimentação política para 2022. Talvez, se a economia melhorar um pouco, a situação de Bolsonaro pode ser que melhore. Entretanto, muitos eleitores estão insatisfeitos com as declarações de Bolsonaro, como, por exemplo, falar dos nordestinos, a fala do cocô, que ele falou para não fazer cocô todo dia, o desgaste com a política internacional, e até mesmo o próprio desemprego, a própria condição econômica, isso tudo, como posso dizer, fustiga Bolsonaro. O que nós precisamos tentar interpretar agora, tentar descobrir, talvez nas próximas pesquisas a gente já tenha um patamar que a gente possa falar com mais propriedade, é saber para onde esse eleitor que está saindo de Bolsonaro, que está deixando Bolsonaro, está indo. Ele vai para João Dória? Ele vai para Cílio Gomes? Ele vai para o PT? O destino e o caminho desse eleitor é muito importante para que a gente possa interpretar melhor esses dados. Porque o que nós temos hoje? Uma aprovação crescente de Bolsonaro, uma estabilidade nos 30%. Mas para onde esse eleitor insatisfeito ou esse eleitor arrependido com Bolsonaro está indo? Essa é uma informação que possivelmente no futuro nós iremos ter. Mas o que você acha? Quais são os motivos que estão fazendo os eleitores deixarem Bolsonaro? São as polêmicas? É a economia? Se a economia melhorar, você acha que Bolsonaro melhora a sua aprovação? Isso tudo eu preciso desses seus comentários, eu preciso das suas opiniões para que a gente possa continuar fazendo as nossas análises aqui do canal do Professor Leonardo. Sem a sua ajuda, fazer esse tipo de interpretação, ter esse tipo de percepção fica muito difícil. Então, mais uma vez, muito obrigado. Se inscreva no canal, ative as notificações e também me siga no Twitter arroba profileucoficial. e também me siga no Twitter